De volta ao nosso canal Jogou Aonde Jogador? Hoje a gente vai contar um pouco da história do atacante Edgar Aquele Edgar que jogou no Sampaio, passou pelo Remo, Moto, Maranhão Atlético Clube, né? E outros do futebol aqui profissional Galera, antes de começar o vídeo, né? Vou pedir para vocês que deram, não são inscritos, se inscrevam lá no canal E também dão um joinha lá, compartilhem Edgar teve passagem pelo Sampaio Corrêa Clube do Remo, né? Hoje com 37 anos Teve uma bela história aqui nesses clubes que agora há pouco citei, né? Também teve passagem pelo Moto e encerrou sua carreira no Pinheiro aqui do Maranhão Foi o último clube que ele defendeu O Edgar tem uma história muito parecida com o Jobson, né? Atacante do Botafogo Também se envolveu em polêmicos aí, né? Foi pego no exame antidops, né? E acabou prejudicando sua carreira Muita gente conhece o Jobson A história do Edgar é parecida com a dele, né? O Edgar era para ser um dos grandes jogadores aí do futebol brasileiro Poderia estar jogando numa primeira divisão Mas saiu do foco e acabou se envolvendo com álcool E dando muito trabalho aí para alguns clubes que ele passou O presidente do Sampaio, o Sérgio Frota Teve bastante dor de cabeça com ele na época, né? Insistiu muito com ele Mas acabou também deixando ele de lado O Edgar, né? Jogou a sua carreira fora, vamos dizer assim, né? O Edgar hoje vive em Apicuaçu Município aqui de Tomaranhão E aí está a última foto dele Parece também que ele está envolvido ainda com...